Esse é o Acapso e a gente vai falar dos planos B, C, D, E, F, G, H, I e J que o governo tem caso o PL das fake news não seja aprovado na Câmara. Sim, o governo está desesperado, eles querem fazer alguma coisa porque aquilo que eu já falei pra vocês, os governos da esquerda, o pessoal da esquerda já percebeu que eles perderam a capacidade de motivar as pessoas na internet. O pessoal todo enxerga além daqueles chavões fáceis da esquerda tirando a galera muito nova que ainda é muito suscetível a isso e a galera muito antiga que não consegue acessar a internet o resto de todo mundo estão perdendo o apoio de forma muito contundente. Então eles precisam censurar a internet de qualquer forma. O PL das fake news era o plano A, só que o plano A está difícil. Vamos entender quais são as alternativas que o governo está falando aqui e o que isso pode gerar em termos de problemas ou, de repente, não é tão ruim assim. Vamos entender o assunto aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei pra vocês, o plano A do governo era aquele projeto das fake news que era terrível. Não só porque tratava mal da questão das fake news, impunha um monte de coisa relativa que o governo queria definir, ia criar o Ministério da Verdade lá pra definir o que pode e não pode falar, um absurdo completo, mas pior que isso ainda, colocaram ali a questão de direito autoral, de pagamento pra mídia legada, pra mídia antiga, ou seja, ficaria terrível. Ia acabar destruindo o modelo de negócio das novas mídias do YouTube, do Facebook, do Instagram, de todas essas plataformas que dão agora muito mais notícias pras pessoas do que a mídia tradicional, isso ia jogar isso tudo por terra, né? Inclusive, eu já fiz esse alerta várias vezes e convém fazer de novo aqui, o pessoal de esquerda que acha que esse PL 2630, que o PL das fake news, é o PL da esquerda contra a direita, não, não é não, tá? É o PL da velha mídia contra a nova mídia. Se você trabalha no YouTube, trabalha produzindo conteúdo de qualquer tipo, pode saber que o seu dinheiro, o quanto você recebe, vai cair muito se aprovarem esse PL, né? Isso sem contar, lógico, a possibilidade de você ficar proibido de falar qualquer coisa. Eu concordo, esse risco que incorre mais o pessoal da direita, mas pode ter certeza, do jeito que tá o PL, também a remuneração seria muito baixa. Pra você ter uma ideia, esse PL, ele impedia que a internet vendesse anúncios com base no gosto das pessoas. Essa é toda a vantagem da internet, né? É justamente por isso que a internet é melhor do que anunciar no Globo, por exemplo, ou na Folha e coisa e tal. A Folha é um monte de gente, abre o jornal ali, vê o seu anúncio, mas um monte de gente nem tem condições de comprar aquele produto, nem tem interesse naquele produto. Você pagou por uma impressão do anúncio que não serviu pra nada. Na internet não, na internet o YouTube sabe a faixa de renda da pessoa, sabe onde é que ela mora, sabe gostos da pessoa, então ela pode mostrar o anúncio, só que a pessoa interessa. E pra pessoa é bom também, no final das contas vale a pena. Tem um erro ou outro nesse negócio, de vez em quando eles insistem em alguns produtos que você não tem interesse, mas a verdade é que ainda assim é melhor você receber anúncios só de coisas que você tem interesse, por que não, né? Enfim, o desespero da esquerda é enorme, eles sabem que não conseguem ganhar mais nada eleitoralmente no Brasil sem ou fazer alguma coxambração com o TSE ou então eliminar as redes sociais, né? Diminuir muito as redes sociais. E aí, qual que é a ideia deles aqui? Eles planejaram aqui, eles falam aqui do plano B, mas o problema é que o plano B, depois tem o plano C, tem o plano D, tem o E, o F, já tem um monte de coisa. O pessoal sabe que é uma questão de vida ou morte pra eles. Alguma coisa vai sair do outro lado, né? Agora, eu vou falar pra vocês, todos esses planos aqui são ruins, evidentemente. Nenhum deles preza pela liberdade de expressão, nenhum deles é neutro, todos eles são tendentes à esquerda, todos eles dão poder demais ao Estado, todos eles são ruins. Mas nenhum é pior do que o PL 2630. Então, o que eu tô dizendo, é melhor deixar o plano B do que o plano A mesmo, né? Então, qual que é a ideia dele aqui? Eles querem aprovar alguma coisa até outubro deste ano, pra que as regras possam valer nas eleições de 2024, né? Ele fala aqui do princípio da anualidade, que diz que pra vigorar durante o pleito eleitoral, as alterações nas leis eleitorais ou tem que ser aprovadas pelo Congresso um ano antes, ou então tem que ser o Xandão falando pra fazer, né? Porque, vocês sabem, nessa última eleição teve um monte de regra mudada na hora pelo Xandão, e que valeu e não teve período de anualidade, não teve nada, né? Ele foi lá e mandou dizer que não podia a Polícia Federal parar ônibus e que, embora na lei esteja falando que não pode levar ônibus, não pode levar eleitor, que não tem gratuidade pra eleitor e coisa e tal, ele mudou tudo na hora ali, né? Isso, em tese, numa democracia séria, se tivesse lei valendo no Brasil, isso só poderia ser válido a partir das eleições de 2024. Mas o Xandão mandou, o Xandão mandou, tá mandado, não tem esse negócio não, entendeu? Foda-se, ele mandou, tá valendo naquela eleição mesmo, enfim. Então, mas como ele pretende aprovar no Congresso, aí tem que ser um ano antes, né? O Congresso não tem tanto poder quanto o Judiciário, vocês já estão cansados de saber disso, né? Enfim, aí o que ele fala aqui? A primeira coisa, olha só, tem uma mini-reforma eleitoral a ser votada no Congresso. Então, essa mini-reforma eleitoral seria o plano B, seria a melhor coisa. Primeiro por quê? Porque dá poder de polícia para o Alexandre de Moraes no TSE. Precisa? Não, não, peraí, precisa? Porque ele já usou esse poder, eu lembro dele ter usado. Como é que você vai aprovar agora uma lei que dá um poder que o cara já tem, né? Ele já tem poder de polícia, já manda, desmanda, prende, prende e arrebenta quem discorda dele, então, o que eu sabe, ele já tem esse poder. Então, essa mini-reforma aí, não sei o que está reformando, né? Mas também faz algumas outras coisas aqui, tem prazos menores, multa maiores para plataformas removerem determinados conteúdos dos períodos imediatamente antes e depois da eleição, proibição de propaganda eleitoral online no período, né? Isso é uma coisa curiosa, porque, ou seja, repara como é que eles querem privilegiar a mídia tradicional, não pode ter propaganda eleitoral online. Que diferença isso faz, né? Mas enfim. Além disso, vou dizer a diferença que faz, né? Eu ganho um bom dinheiro durante as eleições. Por quê? Porque um monte de candidato querendo botar propaganda no YouTube, algumas dessas propagandas passavam nos meus vídeos, inclusive propaganda do Lula passava de vez em quando, e é lógico, quando passo uma propaganda no meu vídeo, eu ganho um caraminguá lá, né? Que estou querendo proibir isso. É pra ajudar a imprensa tradicional. Normal. Além disso, o governo gostaria de incluir a necessidade das big techs manterem bibliotecas de anúncios políticos em tempo real. Uai? Não vai ter a proibição da propaganda eleitoral no período? Na visão do Planalto, seria mais fácil aprovar uma mini-reforma eleitoral do que o novo Código Eleitoral. Ah, então também tem o Plano C. O Plano C é o novo Código Eleitoral, que já está pronto, já está votado. Se não me engano, já foi votado na Câmara, mas não foi votado no Senado, né? O projeto do novo Código Eleitoral sofre resistência por dois pontos muito polêmicos. O afrouxamento das regras de prestação de contas dos candidatos e a resolução do poder da Justiça Eleitoral, a redução do poder da Justiça Eleitoral de regulamentar as eleições. Eu não sei se isso daqui os deputados não vão gostar disso aqui, não. Eu não sei se isso tem resistência no Congresso para isso, não. Estão inventando essa história aqui, né? É porque nesse novo Código Eleitoral não tem essas maluquices aqui de dar poder de polícia para o Alexandre de Moraes. Mas a verdade é que não precisa. O presidente do TSE já vai ter poder de polícia porque o Alexandre de Moraes fez a coisa, né? Tudo bem que em 2026 o presidente do TSE vai ser o André Manonça, né? Então, menos mal. Mas enfim, de qualquer forma aqui, ó. Além do fronte eleitoral, ou seja, além desse plano B e do plano C, o plano B é a mini reforma eleitoral, o plano C é o código eleitoral, tem também aqui usar mais a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, para dizer que as plataformas estão, tem que ser reguladas pela lei de defesa do consumidor. Eu já falei para vocês o absurdo que é a lei de defesa do consumidor, o código de defesa do consumidor no Brasil é uma coisa totalmente irreal, sem nenhum sentido no final das contas, só causa dano, só torna os produtos mais caros sem ajudar em nada os consumidores no final das contas. E para vocês terem uma ideia do quão genérico, do quão abstrato, do quão subjetivo que é o código de defesa do consumidor, dá para usar contra a plataforma digital para fazer censuras. Olha que coisa, impressionante, não é mesmo? Então, aqui, outra coisa que eles estão querendo fazer aqui, então, esse aqui é o plano D, estamos no plano D que é usar a Senacom com o CDC. Além disso, nos ataques contra a escola, a Senacom baixou uma portaria que previa a suspensão das atividades no Brasil das redes sociais que não tomarem medidas para combater conteúdos que fazem apologia de violências e ameaças. Ué, então, para que precisa de lei? A Senacom pode baixar uma portaria e prever a suspensão de atividades no Brasil? Que negócio é esse? Isso vale? Assim, do nada? Não precisa de lei? Não precisa passar no Congresso? Não precisa de reforço popular? Enfim, é estranho isso daqui, né? Eu não sei se eles fizeram a medida, mas ainda não aplicaram na prática e, portanto, estão com medo e querem ver se isso funciona. Então, isso aqui seria o plano E, né? E também tem aqui uma portaria do Ministério da Justiça com multas de até 12 milhões para empresas que não seguiriam a nova regulamentação sobre o tema. Que regulamentação? Não tem regulamentação sobre o tema? Que história é essa? Então, isso aqui deve ser o plano F, né? Ou seja, eu vou multar as empresas aleatoriamente em 12 milhões toda vez que der vontade, né? Aqui. A Senacom também abriu procedimentos de averiguar preliminarmente as plataformas todas aqui no dia 13 de abril e do Telegram no dia 20 de abril as plataformas enviaram as informações que estão sobre análises. Ou seja, eles vão criar isso aqui vão criar ataques termos de ajustamento de conduta. Olha que coisa irregular isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com justiça. Não tem lei para isso. Não tem lei e estão inventando esse negócio de multar as empresas, né? Então, isso aqui é o plano G. Em 2022, ainda no governo Bolsonaro, a secretaria havia instaurado um processo administrativo contra o TikTok com determinação de conteúdos nocivos à saúde de crianças e adolescentes na plataforma. Ou seja, como o Bolsonaro criou esse precedente para evitar condos nocivos a crianças, agora o PT quer usar esse precedente para proibir qualquer coisa que não seja elogio à esquerda nas redes sociais, né? E aqui, o secretário da pasta, o Vadir Damos, diz que muitas violações do mundo digital envolvem relações claras de consumo. Como assim? Não, a pessoa está entrando na internet e não está consumindo nada, né? Enfim, estão querendo deturpar a coisa toda para conseguir aplicar o CDC, né? Vão fazer o TAC, o TAC vai ser algo bastante leonino e pronto, esse aqui é o plano F. A outra coisa também é a decisão do STF sobre dois recursos extraordinários que podem levar ao fim do artigo 14 do Marco Civil da Internet, né? Que é aquele artigo que permite a isenção de responsabilidade das plataformas. Então, ainda tem aqui o plano H, que é o plano do STF, E ainda tem aqui o presidente da Comissão de Direito Eleitoral que acha temerário aprovar uma mini-reforma eleitoral nesse momento que não teve discussão nenhuma. Ele diz acreditar que as resoluções do TSE do ano passado podem ser consolidadas no final do ano e valer para 2024. Então, pronto, tá tudo lá já, tá tudo consolidado e pronto. Esse aqui é o plano I, né? E finalmente tem aqui o relator das fake news que vai emitir um novo relatório para tentar fazer o PL 2630 mexer de novo e coisa e tal e aprovar. Então, esse aqui é o plano J. Então, tá aí. Então, todos os planos do governo aí de A até J para tentar calar você, tentar me calar, tentar calar as pessoas. Adivinha? Nenhum deles vai funcionar, na verdade. Isso aqui é só desespero desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.